Amém! A paz do Senhor para todos os irmãos que estão ligados no Sais Unidos da Fé. Amém! Nós já estamos aqui no tempo onde vai acontecer o próximo Vigilhão dos Profetas, que é o sexto Vigilhão dos Profetas. E aqui está o pastor da igreja, o pastor Márcio José Ferreira, o homem que Deus usou para nos ceder o local consagrado por Deus para a obra do Senhor. E o homem de Deus, o pastor Rony Von. Amém! Está aqui também, que está intermediando esse trabalho desse sexto Vigilhão dos Profetas. E eu quero convidar, amém, todos vocês que estão agora ligados, que estão ouvindo essa mensagem, para estar conosco dia 13 de dezembro. 13 de dezembro, a partir das 11 horas da noite, nós estaremos aqui orando a Deus. Dê uma olhada nesse espaço maravilhoso, que é dessa igreja, onde nós vamos estar fazendo, acontecer um grande trabalho para a glória e honra do nome do Senhor. Nós estaremos aqui buscando a Deus pela madrugada. Acreditamos que teremos muitos milagres, muitos, muito poder de Deus. Várias pessoas serão batizadas com o Espírito Santo, e o Senhor Jesus será glorificado para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Então, não percam, dia 13 de dezembro, grande Vigilhão dos Profetas, o sexto Vigilhão dos Profetas em Brasília. Aqui na 317, na área que vamos fazer o sexto Vigilhão, na igreja aqui da 317, você vê que tem um estacionamento amplo, essa igreja tem espaço para mais de 250 pessoas sentadas, a Assembleia de Deus. Está escrito, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, essa igreja aqui é na esquina. Você pode reparar que ali é a esquina, ali atrás desse prédio, é o posto Teixaco, que as prédios devem ser ver, e ali o posto BR. Então, é um lugar fácil para você. Seja bem-vindo.